Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês, que vocês assistam até o final, pra vocês entenderem tudo o que aconteceu e ficar a par das mudanças e das consequências que teve no meu canal, no canal de... praticamente o canal de vocês, né? Mas, enfim, essa gameplay aqui que tá rolando de fundo é ao vivo, tá? Estou jogando aqui agora, e... tudo que vai ter nesse vídeo é uma coisa inédita, nada que teve aqui vai ter no canal, então eu peguei uma gameplay que vai ser um pouco duradoura pra eu trocar essa ideia com vocês, eu não jogo muito de sniper, vocês sabem, então não esperem aí coisas muito boas, mas eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu, teve muita gente que... Que ficou muito triste, porque eu ia sair, que eu ia parar de fazer vídeo, outros disseram assim, já vai tarde, outros não, na verdade foi só um cara, né? Aquele que gosta de zoar. Teve uma galera que comentou, teve uma galera que comentou que eu tava fazendo isso só pra ganhar inscrito, só pra ganhar visualização, etc. Porém, é... não sei se vocês sabem, mas eu perdi muito inscrito com isso, a galera parou de assistir o canal, eles já devem pensar, né? Com certeza que eu não iria mais gravar vídeos. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha até embalado meu computador já, após eu fazer aquele vídeo, eu achei que eu realmente ia parar, que eu não ia poder mais usar o computador, meu celular parou de funcionar, a tela, eu não consigo mais responder o comentário de vocês pelo celular, coisa que eu fazia sempre. Eu faço isso sempre, eu respondo os comentários pelo celular. Tanto é que eu vi os comentários de vocês, né? Pelo... pelo aplicativo do YouTube, pelo celular. O que aconteceu foi o seguinte, olha, eu tive uma discussão aqui em casa, não sei se vocês lembram, eu tava falando que eu ia instalar uma nova internet aqui, que eu ia instalar uma nova internet pra melhorar a qualidade das lives. Eu fiz isso, só que aí eu fiz sem a autorização dos meus pais e acabou dando uma briga entre nós. E também eu tive problemas com a internet, nossa, foi um monte de coisa, sério, eu não fazia ideia de quanto tempo eu ia demorar pra voltar, se era um mês, uma semana, um ano, quatro meses, se era dois dias. Acabou que depois eu conversei com meus pais, a gente se... como é que eu posso dizer? A gente se acertou e nós se acertamos e finalmente eu tô aqui de volta. Eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto de ficar com o canal sem vídeo, é... Nossa, dois caras morreram, cara. Eu não gosto de ficar com o canal sem vídeo, eu detesto ir dormir e não ter vídeo no canal. Vocês sabem, quem me acompanha desde o começo sabe que eu nunca tive uma frequência... Uma frequência... Boa de vídeo, assim, eu postava dois meses certinho, bonitinho, depois eu ficava uma semana sem postar. Ou depois eu voltava, postava uma semana, ficava mais um outro tempo sem postar. Eu hoje tava assistindo um vídeo do Leon, do Coisa de Nerd, e eu começava... Antes eu achava que as coisas só davam errado pra mim, sabe? Normalmente as pessoas são assim. E eu vi ele reclamando que a gravação dele no iPhone parou de pegar, parou de funcionar. E isso sempre acontece... Acontece muitas vezes comigo. Eu tive problema nessa gravação, que o Action não tava gravando a tela do jogo, aí eu tive que reiniciar. Teve uma gravação que já tá pronta até, que eu tinha gravado antes de parar o canal. É, esse é um detalhe, eu não sabia que eu ia parar, eu não queria. Já tinha gravação upada, já tem vídeo upado no canal. Já tem vídeo gravado, que eu gravei com o Facecam também, que até o celular da minha mãe parou de... Não é parou, como é que fala? O cartão SD dele ficou em branco, não tem mais o vídeo. Ou seja, perdi a gravação da Facecam, mas ainda assim eu vou postar o vídeo sem a Facecam. Não sei se eu falo da Facecam, espero que não, no vídeo. Pra que não dê pra saber que deu esse problema. É... Então, já tinha até vídeo pronto, vídeo upado. Eu só não tinha preparado a thumb, divulgação, essas coisas, né? Porque eu já deixo da página tudo antes, né? Eu já deixo pronto antes de... Do vídeo sair pra vocês. Pra que fique uma coisa certinha, não fique nada faltando depois. Nem as anotações, nem nada. Mas então, galera, olha. É... Aconteceu muita coisa depois que eu... Que eu... Eita, pão, mano. Aconteceu muita coisa depois que eu... Parei, olha ali, vai morrer. Aconteceu muita coisa depois que eu parei o canal. Aí vocês perguntam, mas como assim? É... Muita coisa mudou. Pô, eu tô realmente decepcionado com o tanto de gente que vem aqui nos vídeos pra falar porcaria, pra falar merda. Muita gente que só vai no YouTube pra isso. Pra hatear, pra comentar, pra xingar. Veio uma... Eu lembro de uma vez eu tava assistindo... Tava vendo os comentários num vídeo meu. Uma menina falou, nossa, que vídeo legal, gostei. Aí o cara chegou lá e falou, foda-se. Pô, como assim, cara? Você... O cara comenta um negócio desse, a menina não pode falar que gostou, que você já vai e pega e manda um foda-se. Então... Isso aí... É uma coisa um pouco complicada. Eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu... Eu não ligo pra zoeira, eu não ligo pro que os caras falam. Os caras falam assim, ah, já foi tarde, Hidro. Você... E daí, mano? Foi tarde. Tem que parar com o canal mesmo. Continua não. Cara, eu não ligo pra esse tipo de comentário. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho uma mentalidade muito diferente do que quando eu... Ai, caramba, eu vou morrer. Tá sem médico na porcaria do time, não? Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Eu tenho uma mentalidade muito diferente. Eu queria ensinar a vocês também. Eu queria que vocês ignorassem quando alguma pessoa vir no vídeo comentar alguma coisa. Ou até no grupo do WhatsApp do canal. Que tem muita gente que... Que tá no grupo. Ai, o cara zoa ela. A pessoa começa a xingar. Começa a agir pior que o cara. Ai, eu vou lá e... Bano as duas. Por causa disso. Eu não gosto. Eu chego lá e eu aviso. Mano, não faz isso. O cara vai e continua fazendo. A mesma coisa no canal. Você acredita? Um cara falou assim, ó. O cara... Ele participava das lives. Eu... Ele pedia pra gente gravar... Pra ele participar, assim, pelo Skype, né? Nós jogando junto. Ele pedia pra isso. Eu divulgava o canal dele. Eu mandava salve. E o cara falou tanta coisa nesse vídeo. Ele falou... Me xingava. Me xingou de corno. Achando que eu ia xingar assim na minha mãe. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Ela me chamou de corno, mamãe. Ai, mamãe. Eu vou... Eu vou me matar. Porra, véi. É foda, mano. O cara... Não, é sério. Você chega a ser engraçado. Ai, ai, eu vou morrer. Morri. Chega a ser engraçado, de verdade. Deixa eu ver se o cara consegue me reviver aqui. Reviveu. Ele morreu. Parabéns. Chega a ser engraçado. Eu... E eu decidi fazer uma coisa, pessoal. Eu vou... Eu tinha feito uma lista negra. Muito grande no canal. Muito boa no começo. Tirando várias palavrões. E... Só que aí eu desfiz por causa que, assim... Quanto mais comentário eu tenho nos vídeos, mais relevância ele vai ter pro YouTube. Vocês estão entendendo? Só que isso é uma coisa boa pra uma parte e ruim pra outra. É bom que meus vídeos vai alcançar mais gente. Só que também ele vai perder muita gente. Porque, assim, ó. Vamos supor que você tá assistindo o meu vídeo. Aí você vai lá e vê o comentário de uma menina assim, né? Como eu falei. Gostei. Aí a menina se sente ofendida por causa de algum cara. Ou até alguém, uma criança que não sabe lidar, assim, com esse tipo de comentário. Que pode ficar nervoso ou se sentir realmente ofendido. Porque o cara xingou a mãe e falou essas coisas. O YouTube não bloqueia automaticamente. Não dá como spam. Então, eu prefiro perder um ou dez comentários da mesma pessoa que vai falar merda, que vai falar água. Do que realmente perder um inscrito desse. Nossa, mano. Que que é isso, cara? Pula essa porcaria? Não vou atirar ali, senão vou matar meus parceiros. E aí, isso aí acaba, pode acabar fazendo eu perder inscritos. Fazer o inscrito assim, ah não, pra que que eu vou assistir o vídeo desse cara? Eu não posso nem comentar o que já vai vir uns caras me xingando. Então, pessoal. Presta bem atenção. Comentar um foda. Tipo assim, nossa, esse vídeo foi foda, cara. Parabéns. Não vai aparecer. Porque, mesmo foda não sendo palavrão. Significando, assim, né? Fornicação obrigatória por despacho administrativo. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não entende. Não vai levar um foda-se na boa. Não vai levar um foda-se na boa. Então, eu vou tirar tudo quanto é tipo de palavrão. Não preciso de palavrão. Vocês podem comentar numa boa. Vocês podem... Tem como você xingar uma pessoa sem ser com palavrão. Tipo assim, você fala, ué, Jão, mas você não tá querendo tirar um xingamento? Primeiro, não preciso xingar. Eu xingo algumas vezes que eu fico nervoso aqui no jogo. Mas é normal, eu nunca xinguei vocês. E se eu já te xinguei, você deve ter me dado um motivo. Muito grande, me irritado demais. Eu falava no... Sei lá, eu não lembro nem de ter... Na última vez que eu xinguei uma pessoa. Mas, enfim... Então, é um pouco complicada. É uma área um pouco complicada que... Eu queria conversar com vocês. Bom, já explicando essa parte aí do bloqueio, né, desse tipo de comentário. As lives no canal também vai ter um bom bloqueio de comentário. Porque só chega, cara, aqui na live querendo divulgação. O cara entra, chega... Ou, se inscreve no meu canal, manda salve. Se inscreve no meu canal, manda salve. Hidro, posso gravar com você? Aí você recomenda meu canal? Manda salve. Hidro, manda salve. Se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal. Hidro, você pode se inscrever no meu canal? Aí você vai lá no canal do cara. O cara não tem um vídeo. Então, pra que que eu vou me inscrever, sendo que eu não vou assistir seus vídeos, cara? Você vai lá, mas eu vou começar a fazer um vídeo. Então, vai lá, faz dois, três vídeos e depois me manda. Poxa, isso é chato. Pô, ajuda eu aqui. Calma aí que eu vou dar um chip e pouco aqui. Deixa eu recarregar. Isso aí também é uma parada complicada. As lives é... Não dá muita gente assistindo ao vivo, porque também os caras não vêem no comentário. Ah, só tem nego pedindo pra se inscrever no canal. Isso e aquilo. Aí vocês pensam também. Eu ajudei o cara na live. Vocês sabem, eu ajudo todo mundo. Eu libero a divulgação. Vocês falam, não, pode comentar. Fica tranquilo, pode comentar. Vocês me ajudam aí divulgando, compartilhando a live. Que eu deixo vocês... Eu divulgo, eu mesmo falo o nome do canal. Vai ficar pra sempre aqui no canal. Mas aí, aí eu vejo, peço pros caras irem lá no Twitter e... E retweetar a live. Ninguém faz isso. De 40 pessoas que estão assistindo a live, ninguém vai lá e dá um retweet. Nada. Então assim, poxa, eu não tô tendo a volta de vocês. Então eu não vou ajudar também. É um negócio assim complicado. Porque eu tenho que ajudar todo mundo, mas ninguém me ajuda. Vamos ser sinceros. Ninguém vocês entendem. Vocês aí que compartilham a live, não vem falar assim... Ô louco, o João falou, o Hidro falou que ninguém ajuda ele. Então eu não ajudo. Eu faço lá à toa, eu não sou ninguém. Pô pessoal, não é assim. Vocês entenderam o que eu tô falando. Vocês têm maturidade pra isso. E mesmo que você não tenha maturidade, entenda isso. Entenda isso que eu tô falando. Eu não vou bloquear, eu não vou banir a galera que pediu pra se inscrever, mas... Vai ser um pouco mais difícil do seu comentário aparecer. Então toma cuidado nas lives. Você assim, ah, eu não... Eu fui bloqueado. Não, você não foi bloqueado. Você só tá comentando coisa que não vai aparecer. E eu queria chamar vocês também pra assistir as lives do Twitch, galera. As lives do Twitch vão rolar. Todos os dias, na hora das 9 horas, a minha net nova chegou. Porém, essa porcaria dessa internet dá muita... Essa porcaria dessa internet dá uma oscilação muito grande. Eu não consigo fazer as lives na qualidade melhor dela. Vou ser sincero, a qualidade ficou muito boa pras lives. Só que ela fica pior que a minha atual. A qualidade fica pior que a atual quando ela começa a travar. Eu fiz vários testes na Twitch. Já teve vez de eu fazer teste de... Se eu não me engano, 30, 32 minutos. E a live não trava nada. Aí depois teve hora que eu fiz a live de 2 minutos, 7 minutos. E ficou... 70% da live, tipo, de 2 minutos, mais ou menos 1 minuto e 20, a live ficou toda travada. Com a mesma configuração, sem mudar nada. E outra, galera. O Renan vai estar me ajudando a fazer lives. Porque ele tem um computador semelhante ao meu, né? E a internet dele é muito boa. É maravilhosa. É 50 MB de upload. Enquanto aqui eu tenho 1 MB da Vivo Fibra. Então as lives vão poder ser em Full HD, 60 FPS. Algumas delas, né? Porque o Renan também não está disponível o tempo todo. Então a gente vê... Vamos ver como é que vai ficar. Então o link vai estar na descrição do canal da Twitch. Não se esqueça de seguir o canal lá. Bom, eu acho que isso aí é uma das notícias. Algumas de todas quase, né? Eu acho que faltam algumas ainda. Deixa eu pensar. Eu também tinha pensado em fazer um vídeo bem da hora sobre isso. Mas... Um vídeo bem trabalhado assim. Mas eu acho que eu ia demorar demais pra fazer esse vídeo. O canal ia acabar ficando sem... Sem conteúdo. E eu realmente não... Não suporto isso. Enfim, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a minha parte, tá? Não preciso me crucificar. E também, galera. Olha, eu não ligo de dislike, tá? Pode ter um milhão de dislike no meu canal. Eu vou... Eu vou levar numa boa. Os caras aí que dão dislike achando que eu vou... Que eu vou ficar bravo. Que eu vou achar ruim. Eu não ligo. A única coisa que eu vejo dislike é assim. Nossa, o que esse vídeo teve que o pessoal não gostou? O que eu vou fazer então agora pra melhorar no próximo vídeo? É isso. Vocês estão entendendo? Por isso que eu prefiro que vocês comentem em vez de dar o dislike. Você pode dar o dislike, mas pelo menos vai lá e deixa o comentário. Fala aí, Jean, olha. Eu não gostei que você deixou um resample nesse vídeo. Ou o seu áudio ficou com uma qualidade baixa. Ou o vídeo tava travando. Vocês podem comentar, galera. Toda crítica construtiva é bem-vinda. Mas eu acho que o canal vai ficar bem mais clean, bem mais limpo depois dessa... Depois dessa limpa que eu vou fazer nele de comentários. E galera, outra coisa. Após você se inscrever no canal, clica naquela engrenagenzinha pra você receber os vídeos na box. Porque como o canal vai ter muito vídeo daqui pra frente no mesmo dia, se você parar 5 vídeos de assistir, o YouTube não vai recomendar mais o vídeo pra você. Ele não vai aparecer no novo, nos recomendados. Ele não vai aparecer na home, na sua home, né, do YouTube. Então, isso aí é um negócio complicado. Os inscritos parece que eu tenho 300 inscritos. Quando, na verdade, tem quase 40 mil. Aí vai. Chega os caras aqui falando que eu uso bot, bot lixo, bot escroto. Porque esses dias o cara comentou. Aí eu fui lá tirar uma... Eu fui lá ver os vídeos do cara, né. Ele chamou o meu conteúdo de lixo. Eu falei lá, mano, olha os vídeos que você tá fazendo, cara. Você chega no meu canal e fala lixo, lixo. Aí o cara, assim, acha que eu vou... Nossa, eu vou começar a chorar. Vou lá falar com a minha mãe. Porque ele me chamou. Ele falou que meus vídeos é um lixo. Pô, mano, mas você é foda, hein, véi. Esse cara, Capitão de Rafa, é bom demais. E olha... Eu achei que esse cara fosse patente alta. Peraí que esse aqui vai levar um pipoco na orelha. É, eu odeio quando os caras matam o cara antes. Eu passo mó tempão mirando e os caras vai e matam. Enfim. O que eu tava falando mesmo? Acho que eu esqueci agora. Por isso que é bom um vídeo mais editadinho. Vocês nem percebem esse tipo de coisa. O vídeo fica muito mais... É, muito mais dinâmico. Esse mapa que eu tô fazendo aqui, o Anubis no... Dá uma olhada nessa sniper. Eu não gosto muito dessa sniper, mas eu tô economizando GP. Porque eu tô pobrão aqui. Eu tô muito pobre. As lives, como eu falei, vai ser lá no Twitch, todos os dias, geralmente, né, às 21 horas. E aqui no YouTube, galera, vai ser a sexta. Não vou abandonar um YouTube pra lives, tá? A galera aí que gosta de assistir lives no YouTube, vai rolar live aqui também uma vez na semana. Em detalhe, as lives do Twitch vão também aparecer aqui no YouTube. As lives vão todas aparecer aqui. Só que tem um pequeno problema que as lives não vão ter tanta qualidade quanto os vídeos. Pois os vídeos, vocês sabem, é 1080p, 60fps. É a melhor qualidade que eu consigo trazer. Mata esse filho da mãe. Mas a minha internet não comporta isso de jeito nenhum. Por isso que eu iria gostar muito mais de jogar isso aqui de fuzileiro e não de sniper. Depois, no futuro, vocês vão saber por que que eu tô jogando isso aqui de sniper. Então, não só pra economizar, né, GP, que é o gold, quanto pra pegar uma fitinha. Muito legal, olha como que tá meu ping, ó, maravilhoso. Olha, galera, eu espero que essa mudança seja boa pro canal. Eu espero que realmente que vocês gostem do que tem pra vir aí. E como vocês sabem, eu sempre falei, seja nas lives, nos vídeos, o meu canal não é um canal só de jogos, só de gameplay. Você não vai ver só gameplay aqui. Então, não... Como é que eu ia falar? Não fica... Se eu postar um vídeo assim, diferente, não fica... Não acha ruim, não vai lá e fala, nossa, mano, não vai parar de postar gameplay? E aí? E agora? E os vídeos que eu gosto de ver? Vai ter conteúdo pra todo tipo de público. Porque antigamente, o meu canal, ele não tá na era de ouro dele. O meu canal já teve uma era muito... O meu canal já teve uma era muito melhor, muito melhor do que hoje. Ele tinha muito mais visualização. Olha, cara, caraca, velho. Ele já teve uma era muito melhor de visualizações. Os vídeos, do nada, do nada, parou de dar visualização. Eu até mostrei no Analytics pro LF, como assim, todos os vídeos, do nada, caiu as views de tudo. Tipo, de 1.500 views por dia que tava tendo um vídeo, passou a ter 200. Passou a ter 200 views. Corte de... De... Pra menor vídeo pra ser... Passado só pra maior de idade. Vídeo que foi... Que levou flag indevido. Cara, aconteceu muita coisa com o canal. Que prejudicou a... Eu demais. Mas, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa mais pessoal, é... Óbvio, eu acho melhor... Eu acho bom falar isso com vocês. Porque, né, poxa, vocês são parte disso aqui tudo, né? Vocês assistem isso. Caramba, olha a barbeiragem aqui, ó. Ah, pessoal, lembrando, se vocês quiserem jogar Warface com a gente, esse jogo que eu tô jogando agora... É só você clicar nos links da descrição aí. Clica no primeiro link, cria sua conta level up. E depois clica no meu link que eu deixei pra vocês aí. Pra criar a conta do Warface. Não cria a conta do Warface na level up. Cria a partir desse link que você vai começar com VIP, vários bônus. E você vai ser... Eu vou te recrutar pro clã. Você já vai estar adicionado aos meus amigos. E a gente vai jogar. Esse jogo aqui é maravilhoso. Se você quiser participar de lives com a gente, é... Lives... Tanto no Twitch, quanto aqui no YouTube, é só me chamar. O Skype tá aí na descrição. Mas eu recomendo vocês chamarem lá na... Não, não chama no Skype, pessoal. Não chama no Skype. Porque eu não entro muito. Eu entro no Skype só quando eu vou gravar com os caras e... Às vezes tem muita gente me chamando. Mano, os caras me colocam em tanto grupo de Minecraft que eu vou falar. Eu saio do grupo, os caras vão e adicionam de novo. Acho que os caras devem fazer algum script pra adicionar. Não é possível que os caras perdem tempo adicionando todo mundo, assim, pra ir lá divulgar os vídeos dele. Aí você vai ver o vídeo do cara. Tem 10 acessos, 20 acessos. E o cara faz todo dia a divulgação desse jeito. É chato, cara. Mas eu aproveito e mando meus vídeos lá também com o Clowfish. E manda pra todo mundo de uma vez só. Na verdade, eu tenho que fazer isso. Eu não faço. Olha só. Então, deixa eu pegar uns lança-mísseis ali em cima. Tomara que o cara aqui não pegue o primeiro que eu. Bom, vamos lá. Vamos matar esse slack aqui na faca. Tchau. Aqui, ó. Esse aqui eu vou usar no finalzinho. Porque o finalzinho é um pouco mais complexo. Olha o lança-mísseis ali, ó. Nossa, acertou bem naquela paradinha ali. Vocês viram? Pô, esse cara caindo aqui ia ficar engraçado fazendo isso em câmera lenta no Warface da zoeira alada. Ah, detalhe. Vai sair o Warface da zoeira alada. Eu e o LF gravamos um vídeo, galera. Warface da zoeira alada. Eu vou editar pra caramba esse vídeo. Espero que vocês se divirtam com vocês. Deem risada. Porque ficou um vídeo bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Porém, vocês estão vendo agora o Warface aqui que tá rodando em tela cheia. Mas, como eu disse, o Action tinha dado treta. Ele não tava rodando em tela cheia. Pô, pegaram todos os mísseis. Só deixaram um pra mim. Eu caí alguma vez? Eu morri duas vezes já. Caraca. Nossa, e eu tô... Eu tô limpando meu nariz aqui com papel. Pra não ficar chupando o nariz. Que é um negócio escroto pra sair no som do vídeo. Mas aqui no Paraná eu tava um frio. E ontem eu dormi, acho que de shorts. Dormi sem estar de calça. E eu tenho um sistema imunológico muito ruim. Qualquer coisinha já faz eu... Eu ficar todo... Todo cagado. Todo ferrado. E esse negócio... E nesse jogo aqui sem time, eu vou falar pra vocês. É um negócio ruim. Ainda mais que eu não jogo de sniper. Fazer ponto de sniper aqui é bem difícil. Ainda bem que eu peguei essa pistolinha aqui. Deixa eu dar um tiro de sniper nisso aqui pra ver se funciona. Na verdade não funciona. Ele só matou porque os caras já tinham descido o pipoco, né? Ih, olha lá. Chegou os exterminadores do futuro. Isso aqui é tipo o modo história do Warface. Eu acho bacana pra galera que não joga Warface porque é só competitivo. Vale a pena vocês jogarem isso aqui, tá? É um clube maneiro. É de graça, pessoal. Vocês podem jogar com seus amigos. Ah, e detalhe. O jogo não é muito pesado não, tá? E alguns... Tipo, como ele aqui tá no máximo, no Ultra 1080p. E eu tô gravando o jogo também. Ele dá até umas quedinhas de frame de 60 pra 46, igual agora. 38, cara. É sério? Foi só eu falar que começou a keyframe aqui. Mas é bem bacana o Warface. Se você precisa pelo menos ter uma plaquinha de vídeo. Uma... Qualquer uma. Dá pra rodar sem placa, eu acho também. O LF roda com placa on-board. Mas é melhor... Olha o médico ali. Acabou a bala. Vai lá, faz estoura aí, granada. Nossa. Parabéns, hein, hein, João. Vai lá. Porcaria, véi. Desculpem, pessoal. Tá complicado meu nariz. Ó, olha o perfurante, ó. Nossa, se eu tiver... Eu garanto pra vocês. Se eu tivesse aqui de fuzileiro, eu ia estar em primeiro. E se parar, eu já tinha... Tava muito na frente. Fuzileiro é só? É só na boca. O que é esse 3 de 15? Eu não tô ligado o que é aquilo ali. 13 de 15 que tá ali em cima. Será que é... É morte corpo a corpo? Ou é o lugar que a gente tá? Ou o tanto de checkpoint, será? Vamos ver. E na outra partida, eu percebi isso aí também. Mano, tinha um cara aqui. O cara não matou, véi. Tinha um cyborg. Ó, o moleque morreu. Este é o controle central de força. Podemos sobrecarregar os geradores e acabar com o sistema inteiro. Eu errei, olha lá. Protegi outro carinha. Checkpoint. Vamos lá. Você dá esse checkpoint. Você vai mudar pro 14. É, cara. O que que tá atirando em mim? Fazendo dano, véi. Vem aqui, médico. Ajuda eu. Valeu, my friend. Nossa, eu preciso dormir bem hoje e acordar melhor amanhã. Porque eu vou falar pra vocês. Eita, como eu errei isso aqui. Olha lá. Gravar com o nariz escorrendo é horrível. Porque eu tenho que falar e eu fico assim. Nossa, imagina vocês ouvindo isso. Como deve ser pior. Pessoal, se vocês quiserem recomendar jogos também pra gente jogar, tá? É muito legal eu jogar os jogos que vocês quiserem. Eu só não tenho dinheiro pra tá comprando tudo que é jogo. Na verdade, eu não tenho... Nossa, teve gente falando assim que eu... Já teve gente que me falou assim. Mano, você é rico, cara. Poxa. Eu sou rico. Eu não sou rico. Não pensem isso, tá? Não pensem isso. Olha só aqui. Que coisa legal, cara. Nossa. Poxa, o cara sumiu. Eita, deu treta ali, véi. Olha só. Cadê esse cara do... Nossa, véi. Errei. Nossa, véi. Peraí. Eu queria entender, cara. Olha só. Olha só a mira do sniper como é que é uma porcaria, tá vendo? Ó, agora por que que a mira da pistola, ó? Fica vendo. Ela é parada. Praticamente. A mira de todos os caras é assim. Olha, matei dois ainda. A mira dos caras é... Do fuzileiro é completamente parada. Do sniper, que é um atirador de elite, não é? Eu não sei se ainda é por... Eu vou precisar ter o... Ah, não mata. Eu queria meter a facada nele. Essa parte aqui vai ser um pouquinho complicada aí. Vou falar pra vocês. Deixa eu ficar aqui quietinho, matando esses caras de... Que vai aparecer lá. Deixa eu ir mais pra frente, né? Pior que essa parte aqui tá pesadinha o jogo, hein, véi? Olha lá. Tá rodando a 50 FPS. Nossa, mas o Action tá usando muito o processador, porque... Normalmente essa parte aqui roda 140 frames, uma coisa assim. É... Tá pesando. Tá pesando. Depois eu vou usar o... O MSI Afterburner pra dar uma olhada no... Na... Como é que fala, né? Qualidade, é... Na temperatura das peças do computador. E galera, o canal tá chegando aí a quase 40 mil inscritos. Eu vou fazer vários especiais quando eu chegar em 50, porque eu nunca fiz nenhum especial de inscritos até hoje. Eu não fiz nenhum. Então, eu vou fazer vários especiais. Vou fazer um... Ah, vamos deixar a surpresa, né? Não vamos falar, não. Vamos deixar a surpresa, que o negócio vai ficar legal. Bora ficar em primeiro? Bora ficar em primeiro? Bora. Vem cá, vem. Hora de matar essa, porque depois... Vem mais... Vem uns caras mais fortes. Uns caras que derrubam, aí fica complicado de matar. Vai, vem, 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 vem. Vamos ver. Mas o multiplicador tá no X5? Não, tá no X4. Aí, X5. Agora os pontos vai dar bastante, hein? Vamos ver. 171. Agora os caras tão me copiando lá, ó. Só porque eu fui matar na faca. Galera, se eu não me engano, amanhã vai ter live já na Twitch, tá? Eu só tenho que preparar tudo aqui. Me sigam no Snapchat também, é JPHP. Pra vocês ficarem ligados nas... Nas... Novidades do canal, galera. Tudo que eu for fazer, antes eu posto lá primeiro. Vocês vão receber primeiro do que qualquer um. Ixi, agora aqui é um pouco mais complicadinho, porque vem uns caras de... Ó, esses aqui, ó. Vai, fica perto, vai. Ai, ai. Só falta aquele cara ali me matar. Deixa eu recarregar a minha bate-pistola aqui. Esse ali que derruba. Eita. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui. Tinha um cara ali? Eu tenho uma moeda de ressurreição ainda pra usar? Se eu, no caso, de eu falecer, né? De eu morrer? Vamos lá, vamos ver. O que que dá pra gente fazer agora? Vai começar uma outra. Vai, vem, Eng. Dá, dá. Olha, o engenheiro é esperto. Colocou uma mina, uma Claymore ali, ó. Esse engenheiro aí, eu dou valor. Cadê o perfuramento? Eita, esse cara tancou dois tiros de sniper, cara. Olha lá, falei que esses carinha derrubava? Calma aí que eu tenho duas balas nisso aqui. Ó. Metei a granada. Acho que não precisa ainda, né? Tem pouco cara ali neles. Mano, esses caras são muito chatos, na moral. Olha lá. Ah, levanta, levanta, cara. Senão eu vou morrer. Olha, três ou quatro facadas pra matar um cara desse. Nossa, esse modo aqui é... Mano, isso aqui tá no fácil, tá, pessoal? A dificuldade disso aqui. Imagina isso aqui no profissional. Ou no hardcore. Eu acho que é no hardcore. 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 Nossa, eu fiz um combo kill, cara, olha. Quantos que eu matei? Então em primeiro. Ah, morri. Deixa eu usar essa peça aqui. Vai, 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 vai. Olha isso! Eu vou entrar aqui porque eu não quero perder. Tá? Deixa eu vir pra cá, né? Porque vai que é esse. Mas não fiquem primeiro. Mas fiquem primeiro nos pontos, né? Mas não nos kills. Bom, galera, então, eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis falar pra vocês. O canal não vai passar mais por um período sem vídeos, eu prometo. Eu vou deixar mais ou menos uns cinco vídeos prontos já no canal. Vídeos aleatórios e... Que pra postar em dia que eu realmente não poder... Não estiver podendo gravar vídeos pra vocês, tá? Eu vou deixar mais ou menos uns cinco já upado já. Que é só... Que mesmo pelo celular eu consigo postar. Pra vocês aí pra eu estar trazendo conteúdo novo pro canal. E com a melhor qualidade possível. Bom, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo também. Entendido a minha parte, das minhas... Os meus motivos, tá? Pro que aconteceu. Olha, muito obrigado pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo. E é nóis, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.